Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança And if you barely try You'll find there's no need to grind In this place you'll feel there's no end of sorrow Zaki, ousa! Sente, chega o tempo De enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão E estendendo a mão You'll the world Make it a better place For you and for me And the entire human race There are people dying If you care enough for the living Make it a better place For you and for me Wonderful Se você for capaz de soltar a sua voz Pelo ar como prece de criança If we try, we shall see In this place we cannot feel We'll have to run We'll stop existing And start living Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Se fazendo irmão Se fazendo irmão E dividindo o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha! Tra-ra-ra-ra-ra Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Create a world Create a world Create a world For you and for me For you and for me And the entire human race There are people dying If you care enough for the living Make a better place For you and for me Feel the world Make it a better place For you and for me And the entire human race There are people dying If you care enough for the living Make a better place For you and for me Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha! Tra-ra-ra-ra Se acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha! Tra-ra-ra-ra Se acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz E será feliz E será feliz For you and for me For you and for me E será feliz E será feliz Pois E será feliz O que é isso?